Música És real pra mim És fiel a mim Tua graça alcançou o meu coração És meu salvador Que me resgatou Sua graça alcançou o meu coração Eu cantarei que te encontrei Eu bradarei que te encontrei Eu cantarei que te encontrei Eu bradarei que te encontrei O teu amor me libertou O teu amor me libertou Eu encontrei o teu amor O teu amor me libertou Ele é tão poderoso Outro igual não há Maravilhoso Escolheu me amar Se me sinto fraco Forte em mim Esse é o meu café E isso é o que eu estou lendo Colhe o meu olhar Colhe o meu olhar ao céu Prenda as minhas mãos Às suas Amarre os meus pés Aos teus pés Pois não há outro lugar Onde eu desejo estar Se não Rezo ao amado Da minha alma Junto ao amado Da minha alma Me lavou Me levou Vão o velho homem Embora Me dê um novo nome Agora Filho Sou Filho 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 Obrigado.